Qual é o seu problema, você sempre tem razão Falar do namorado só comigo dá tesão Falando de dinheiro, coisa que eles que não têm Não tenho mais que vinte, eles só têm uma tarde sem Falando de dinheiro, sexo e gasolina é o que quer essa menina Falando de dinheiro, sexo e gasolina é o que quer essa menina Fala galera, meu nome é Guilherme Trindade e a gente tá começando o RTF Responde Curta e acompanha aí com a gente Galera, sejam bem-vindas ao meu amigo de residência Hoje a gente tá começando mais um quadro de RTF Responde com as perguntas que vocês deixam No campo de comentário dos nossos vídeos Todas as perguntas que vocês deixam na medida do possível Vamos tentar respondê-las Pessoal, nós estamos com quase 100 vídeos disponíveis no YouTube sobre técnicas Então se vocês derem uma olhadinha Quase todos que estão pedindo recentemente já tem em assunto gravado Já tem conteúdo Então vocês podem dar uma conferência na nossa playlist ali porque tem muito material Muito bacana, com conteúdo muito bom Desde o conteúdo básico até o conteúdo atual que a gente tá apresentando Que vale a pena vocês conferirem Antes de começar o vídeo, não deixe de clicar no gostei E inscreva-se no nosso canal que é muito importante pra promoção dos nossos vídeos Vamos começar aí, segue aí Filipe E aí galera, vamos lá pra primeira pergunta então Do Gabriel Barroso Ele perguntou que Tem muita gente que fala que fazer abdominal não deixa o abdômen trincado O que que tá achando isso aí? É uma coisa um pouco Relativa pra te dizer Mas enfim, abdominal É um exercício de fortalecimento do músculo Mas pra que você tenha um músculo definido Você precisa tirar a camada de gordura que está sobre o seu abdômen Você pode ter um abdômen muito forte Pode fazer abdominal segurando na barra Fazer isometria de 24 minutos Ter um abdômen extremamente forte E mesmo assim não ter ele definido Tendo uma camada de gordura sobre ele você não vai ter o abdômen definido Então o princípio pra você ter uma definição do seu abdômen Obviamente ele é fortalecido vai ajudar O músculo inchado aparece mais Mas você ter um shape mais magro Você não ter gordura abdominal Não ter acúmulo de gordura abdominal Vai ser muito significativo pra que você tenha o abdômen definido Se você praticar o exercício é importante Vai ajudar a salientar o seu músculo A deixar ele mais inchado, mais tonificado Mas a perda de gordura abdominal é crucial Você vê muitas pessoas magras que não praticam exercício Mas tem o abdômen definido por serem bastante magras E não ter a gordura abdominal Então tente vincular os dois ali Achar um termo, um meio termo Onde você consiga fazer o seu fortalecimento Mas também fazer esse corte de gordura abdominal Daí pra perder essa gordura é exercício aeróbico Exercício aeróbico E eu costumo dizer que 75% dos resultados do seu corpo é alimentação Você pode treinar muito bem Mas se você não se alimenta adequadamente De acordo com o resultado que você quer ter Se você quer ganhar massa muscular Você não vai conseguir ter tanta definição No seu período de ganho Mas se você quer definição muscular Você vai ter que ter uma alimentação voltada Pra definição e densidade muscular Embora essa não seja Uma formação que eu possa estar Passando com total conhecimento Uma coisa que eu sei Estou só repassando Conteúdo que já me foi passado Por alguns profissionais da área Mas você pode Pode vincular Seria interessante você Num nutricionista Pra que ele possa acompanhar Sua alimentação E ter um personal trainer Que ele vai te ajudar também Tanto na queima de calorias Queima de gordura Quanto no seu projeto de definição Ou até mesmo de ganho de massa Com o mínimo de acúmulo de gordura Lucas Leonan Perguntou pra gente aqui Sobre a técnica que a gente passou No último vídeo O banderote aguio Ou o spinning run-rolls kick Ou também conhecido como tornado kick Se ele pode ser usado Durante uma luta de maitai tradicional E até mesmo dentro do MMA Como é que funciona Esse tipo de chute mais diferente Então Esse chute pode sim Ser usado em competições de maitai Taekwondo Capoeira Enfim Quase todos os modelos De modos de luta De trocação Todas as artes Você pode usar esse chute O que você vai ter que avaliar É a forma Que você vai ter que aplicar ele Você não vai simplesmente Sair chutando Girando E chutando o seu adversário Então você tem que ter Um timing específico Naquele momento Porque ao mesmo tempo Que é um chute rápido E potente Você dá uma volta Onde você vira as costas E depois Desfere o chute Então se o seu adversário Estiver Se aproximando No mesmo momento É interessante Se o seu adversário Estiver andando pra trás E andando em direção A grade Quando ele estiver Quase na grade Você dá um volume De golpes E aí sim Você pode Desferir esse chute Onde você fecha o ângulo Pro lado contrário Pra que ele saia Pro outro lado E que ele vai sair De encontro ao seu chute É uma forma Que você pode Tá aplicando sim Pode aplicar no Muay Thai Sim Sem sombra de dúvida Até tem um vídeo De um cara Que ele aplica esse chute No Muay Thai Lutando com um adversário Mais alto E ele desfere Esse chute Muito bem Pega na cabeça E ele já cai no chão No Muay Thai Aplicar esse chute E já cair no chão É estratégico Porque caso Você não consiga Fazer uma boa aplicação dele Você caiu por chute Não vai perder pontuação Você vai cair Desferindo um golpe Então não vai ter Descontos de pontuação Não vai agregar pontos Para o seu adversário Então você tem a segurança De que o juiz Vai segurar Você vai poder se levantar E começar o combate E se você acertar Assim como no vídeo Que tem disponível Rolando no Whatsapp E tem até Esse vídeo disponível No Youtube De repente o Felipe Até quem sabe Quem sabe Ele encontra E se tiver Sem direitos autorais Se ele pode estar mostrando Para vocês Ele não contém O adversário dele Ele é um atleta Mais baixo Ele vira o Torio Chagui E acerta Na cabeça do adversário E o adversário cai Que nem um toco de madeira Cerrado O Karuna Extreme Está falando aqui Que ele Para fazer algumas posições De chão Tipo armlock Ele tem um pouco De vergonha De fazer Por causa que ele tem Que aproximar O braço da pessoa Qualquer outra parte Da região genital dele O que é que tu dá De dica aí Para a pessoa Bom brother Arte marcial No caso As lutas de chama As lutas agarradas Grappling Tem muito contato físico É normal Até você vai encontrar Muitos lugares Onde tem muitas meninas Que treinam Mas normalmente Em academias sérias De arte marcial Não há esse tipo de coisa Tu entende Você separa as coisas Na hora de treinar Na hora de treinar Então não tem muito Você tem que saber O que você quer Você não tem nenhum problema Não estou dizendo Que é certo ou errado Qualquer coisa Quanto a sua sexualidade Mas você tem que saber O que você é O que você quer E pô Puxa lá É treino É exercício Seu colega de treino Vai entender direito É legal Se você usar coquilha também Porque no caso Do armlock Você puxar o armlock Espichar o braço Do seu colega Muitas vezes Pega e espreme A sua genital Uma parte bem sensível E vai acabar machucando E você não vai conseguir Finalizar seu adversário Então Além de você Evitar esse contato Da sua genital Com o seu colega Caso isso te provoque Algum desconforto Você ainda consegue Ter mais eficiência Na hora de Executar o golpe Porque você vai estar Com uma proteção ali Você vai poder Puxar e levantar O seu quadril Com mais tranquilidade Sem o risco De você sentir A dor Na joia A dor na joinha O Alisson Alencar Está perguntando aqui Se treinar com peso Vai ajudar ele a chutar mais alto Não obrigatoriamente Talvez sim É relativo Você tem que ver Que quando você vai chutar A perna já tem um peso natural Então quando você coloca ela em movimento E desfere um chute Contra um saco De pancada O seu joelho já sofre Uma sobrecarga Porque é o peso Do seu corpo Que de repente Ele é trancado Pelo saco de pancada Pesado Então você acaba Normalmente lutadores De Muay Thai E pessoal que chuta Muito com contundência Sacos pesados Ele tem um pouquinho De hiper extensão Da articulação A articulação brevemente Mais frouxa Que o normal Não sendo prejudicial Para o seu treino Para a sua atividade Mas você nota Que tem uma Uma flexibilidade Uma frouxidão Na articulação Eu vejo Eu digo isso Porque já aconteceu comigo Eu tenho um pouco De hiper extensão Nos joelhos E é normal Mas se você botar um peso Esse Essa massa Da sua perna Ao você desferir o golpe No início Vai ser um peso Vai ser legal Vai ser uma resistência a mais Porém Depois que ela embala Ela vai agregar Velocidade Ela vai armazenar energia Todo peso Quando você põe movimento Armazena energia Para arrancar o movimento Você tem que fazer força E depois Para parar ele Ele fica armazenando energia Então Quando você acertar Desferir o golpe Quem vai sofrer novamente É a sua articulação Eu acho bem legal Trabalhar com pesinhos No tornozelo Trabalhar movimentação de boxe Quando você tirar Você vai perceber Que você vai ficar muito mais rápido Vai movimentar muito legal Até um assunto interessante Para nós fazer um vídeo Sobre isso Acho que é bacana Em breve vai ter Um assunto sobre isso Especificamente Agora se você usar Elásticos No tornozelo Para chutar Daí sim É um peso constante É sempre uma atração negativa Então por mais Que você coloque força O elástico Está te puxando A tua perna para trás Ele ainda vai aliviar Um pouco do impacto Que você vai desferir Contra um saco de pancada Um saco de pancada Pesado para chute Vai diminuir um pouquinho A tensão no seu joelho Porém Quando você for chutar Sem o elástico Você vai conseguir Estar mais rápido Mais forte E potencialmente mais alto Guilherme O Breno Escusa Aqui está com um dilema Ele está perguntando Quem que ganha Força ou habilidade Depende de quanta força E quanta habilidade Estamos falando Mas se a gente colocar Dois atletas Onde tenham o mesmo peso Porém Um muito mais forte Do que o outro Sem sombra de dúvida Eu voto na habilidade Mas se falarmos De um atleta Mais pesado E mais forte Aí vira uma incógnia Quanto eficiente Ele consegue O atleta habilidoso Consegue Por essa habilidade Ser soberano E quanto a força dele Do seu oponente Consegue Se sobrepor A essa habilidade A gente deve lembrar Que quando a gente fala De pesos diferentes Um atleta Vamos botar aqui Um atleta de 70 quilos Contra um atleta De 90, 100 quilos Os golpes Por mais técnico E habilidoso Que o adversário Que o lutador De 70 quilos seja Não vai ter Grande efetividade Ele pode ser Muito mais rápido Pode ser muito mais técnico Mas ele não vai ter Grande contundência Contra um atleta De 100 quilos Onde vai ter Muito mais força E o atleta De 100 quilos Não vai precisar Acertar a mesma Quantidade de golpes Se ele acertar Um bem acertado A pancada É muito forte Quando a diferença De peso é grande E não adianta Ele vai acabar Sobrepondo Com a sua Vantagem física Isso que Às vezes o atleta É mais pesado Nem precisa cuidar Com guarda Exatamente Se eu for Fazer sparring Com um rapaz De 50 quilos Pode descer a mão Eu ainda vou ter que cuidar Para não machucar ele No caso do sparring Eu tenho 85 quilos Vou treinar com um moleque 30 quilos mais leve Do que eu Eu tenho que tentar Botar técnica e volume No treino Estou falando em caso de treino E ele vai poder descer a mão Que não vai conseguir Me lesionar Não vai conseguir Me machucar Mesma coisa Eu fazendo um treino Com alguém de 100, 110, 120 quilos Eu vou poder descer a mão As chances de eu conseguir Ser contundente Lesionar o meu colega De treino São muito pequenas E ele vai ter que cuidar Muito Porque se ele não acertar Provavelmente Ele vai me derrubar Por hoje Eu acho que é isso aí Queria mandar um salve Para o William Torres Que ele é cirurgião dentista E deu aula lá Para a gente Nos comentários Do vídeo protetor bocal Então Cara Respondeu uma galera Lá nos comentários Muito interessante Achei muito legal A interação de vocês De um De vocês aqui Eu estou dizendo que Hoje O RTF é uma comunidade A comunidade do RTF A pessoa do canal Uns estão ajudando os outros Lógico Que de vez em quando Acontecem umas brincadeirinhas Ali Mas eu acho muito interessante Essa participação de vocês Em estar ajudando Indicando vídeos antigos Às vezes O colega Está chegando agora No canal E não está sabendo De assuntos Que já estão Já estão No nosso acervo De vídeos Eu achei muito legal Um salve Para o nosso Doctor Do nosso dentista Que deu Umas explicações Muito bacanas E com certeza Tirou dúvida De muita gente Que acho que ajuda bastante Legal Obrigado pela participação Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Dessa edição do RTF Responde Continue mandando Suas perguntas Para que possamos manter Esse quadro ativo Por hoje é só Esse aqui é o Felipe Gonçalves Meu nome é Guilherme Trindade E até a próxima Não deixe de me seguir Nas redes sociais Estão aparecendo aqui embaixo Acesse www.boxeschool.com.br A loja oficial do canal RTF E garanta um dos produtos Disponíveis no site É muito conteúdo né Não é só um rostinho bonito Acho que é só conteúdo Então É só conteúdo Dois A loja oficial do canal RTF Tchau, tchau.